Você falou do campo, mas está uma verdadeira calamidade. O gramado da Vila Belmiro choveu muito por aqui, passaram uma máquina para baixar a grama e a situação ficou simplesmente lamentável. Tem área do gramado, do setor direito, do goleiro Ricardo Pinto aqui, simplesmente impraticável, não dá para jogar bola ali. Você pode observar, quem perdeu o tos foi exatamente a equipe do Santos. Tanto é verdade que o arqueiro Sérgio não pôde escolher o campo. Senão teria evidentemente escolhido o campo mais seco para jogar no segundo tempo. Mas olha aí o Fluminense já tentando descer por ali com o Denilson. Aliás, uma boa torcida do Fluminense, temos a Jung Flu, a Influente e a Força Flu. Todo mundo reunido aqui na Vila Belmiro que recebe um bom público para este jogo Santos e Fluminense que você acompanha no Rio de Janeiro através da TV Pandeirantes, Canal 7. A cobrança do Macula. Eu estou cercado do lado de dar Sérgio Manoel, olha o clube chegando. Eu estou encostando pelo meio-oeste, a presença do arqueiro Sérgio, já renovou, mas já pegou a bufumba, já sentiu o calor do Mônio, ainda não, da Atenas. Deu um repulso aí, rapaz, que ele tinha acertado com o vice-presidente a reforma do seu contrato. O presidente estava viajando, voltou ontem, o goleiro quase que não vai para a concentração porque o presidente não queria cumprir o acordo, mas acabou acertando. Olha o show do Almir aqui do lado de cá, o número 7. Almir, Pandeirantes, o canal do esporte. Oh, José Luiz da Atenas. Mais três partidas estão sendo jogadas nesta noite pelo Campeonato Nacional. O português em Vasco no Carindé começou às oito e meia. Atlético do Paraná e Náutico do Pinheirão também às oito e meia. E Atlético Mineiro e vitória no Independência lá em Belo Horizonte, na linda cidade de Belo Horizonte. O nosso Luiz Andreoli, muito ligado, como sempre, estará informando gol a gol nesta rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Falta. Jerapeão acompanhando de longe o jogo. Oh, Silvio. Pois não. Como você já disse, português e Vasco começou às oito e meia e já está um a zero para o Vasco, o gol de Zé do Carmo. E no Pinheirão, o Atlético Paranaense, através de Ratinho, faz um a zero em cima do Náutico. Atlético Mineiro, zero, vitória, zero, lá no Estádio Independência, em Minas Gerais. Boa noite para você, amigo da Bandeirantes, canal 4, Brasil, a capital federal. Olha, escanteio do lado de lá, a representação carioca do Fluminense, com o Zagueirão Torres, já se dirigindo para a área do centro. Tem alguém chutando o microfone lá embaixo, hein? É um escanteio que favorece a representação carioca do Fluminense, vai batalhando a macula. Fica se empurrando dentro da cozinha ali o Hésio, fica todo preocupado o Camilo com a presença do zagueiro número dois, Torres. Lá vem ela, olha lá, azeitou, venceu aqui no primeiro pau. Ali empacada do Santos, pelo menos por enquanto. Tenta acertar por ali o Fluminense com o número quatro do Zanata. A posição é normal, pode ir que dá. Estava exatamente na mesma linha, que não é mais impedimento. Uma pergunta ao repórter José Luiz da Atena. Tiraram o Marcelo Viga do time? Tiraram e por deficiência técnica. Há muito tempo o Marcelo não vinha bem na lateral. Foi o responsável direto pelo gol de empate do Internacional. Dando uma liberdade terrível para o ponto Elcinho, que o Lima acabou marcando o gol no cruzamento do Elcinho. Foi para o banco, está no banco o nosso querido Marcelo Viga. Segundo o Cabralzinho, por falta de condição técnica. Amanhã tem mais futebol na Bandeirantes. Amanhã tem diretamente de Bragança, Paulista, Bragantino e Flamengo. Estaremos saboreando aquela deliciosa linguiça de Bragança. Vai para lá também, Naterão. Ah, tem linguiça na parada, você sabe que nós estamos sempre juntos, né, senhor? Gosta de uma linguiça, da macarama, o patadinho, a cara que vem, né? Naquele pãozinho quentinho, é isso mesmo, Zé? É, tem que ser o linguição, né? É isso aí. Olha que bela jogada do Santos Almir, bem-vindo por aqui. Pode até bater se quiser, lá vai, ela. Jogo depois de Fluminense. E Santos, você vai acompanhar o compacto de Portuguesa em parte da gama com o Alexandre Santos. O ponta-direita Almir já é ídolo aqui na Vila de Almir há algum tempo e confirma isso hoje. Pelo menos nos primeiros minutos desse jogo, né? Ele pega na bola, a galera levanta. Porque pela ponta-direita, aqui onde está o Almir, dá para jogar. Agora, onde você está vendo aí, onde teria que trabalhar o Sérgio Manuel, que é o ponta que joga mais recuado, mas é um garoto muito habilidoso, simplesmente naquele setor da ponta-esquerda, não dá para jogar. Não tem a mínima condição, nem para o lateral-esquerdo, nem para o ponto-esquerdo. Redondo jogados da Vila, bem-vindo, sete minutos e vinte e sete segundos. Zero Fluminense, zero Santos. Olha aí, mas a Vila brinca com ele, está o dago. Ô, louco! Ha-ha! Aqui ele caiu, meteu a mão no braço ali. Lá. Faz a falta macula, é contra o time do Fluminense. Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti. Marca de profissional. Essa que está por ali, o time... Aliás, eu vou contar, está difícil, viu? Sérgio Manuel. Se mete pelo miolo Paulinho, o artilheiro do Campeonato Nacional, é ele com a bola. Bela deixada, pode até mandar a sandália. Opa! Eu quero ouvir o meu repórter, José Luiz Tadena. O senhor Apiel estava em cima do lance, ele disse que pegou no peito. Eu, na realidade, achei também que pegou no peito. Aliás, não pegou no peito. Ele tirou com o ombro. Ele tirou com o ombro muito mais para o braço do que já teve a repetição aqui. Já houve a repetição, ele abre o braço. Evita a passagem da bola e ela bate no braço, certo? E depois tem o antebraço. Depois tem a mão. Ombro, braço, antebraço e mão. Ela bateu no braço. Mais precisamente, na junção do ombro com o braço. Não foi pênalti. Ele teve a nítida intenção de brecar a passagem da bola, de se romper. Claro, na Bahia, olha lá. Mas é isso, eu estou assim que ele abriu o braço. Lógico, então foi pênalti, claro. Aliás, vindo desse juiz aí que já se atrapalhou. Nós estamos aqui com quantos minutos de jogo? 9 e 15. E o homem já se atrapalhou umas três vezes. E três em três minutos ele faz uma atrapalhada. Foi o Bandeira lá no Pacaembu, esse aí. E arrumou aquela confusão que mostrou o placar para a torcida do Corinthians, dizendo que o Corinthians estava perdendo o jogo para o Fluminense, para o Flamengo. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. A explosão da torcida do Santos, quando o jogador do Fluminense desviou a bola com a mão, foi uma só, né? 0 a 0. Aliás, o quadro nacional está realmente uma lata. Tago. Agora a CBF resolve escalar o juiz na véspera do jogo. Como se isso aí resolvesse alguma coisa. Não resolve nada. Presença do Camilo com muito tranquilo e cuidado atrás. Cuidado atrás. Vai para o jogo o Pedro Paulo. O esticão Flavinho trabalha. Tentou cercar por ali Edenilson. Ai, Edu. Falta, levou a falta, levou a falta, o homem do Fluminense. Vamos apitar, Serapião. Vamos apitar, Serapião. Está marcada uma falta perigosa contra a representação do Santos, cometido em cima do Santos Navarro de Hérgio. 0 a 0 na Vila Belmiro. Boa noite para Porto Alegre. Através a TV Bandeirantes, canal 10. A Belo Horizonte. TV Bandeirantes, canal 7. A Salvador do Manuel Serapião. TV Bandeirantes, canal 7. TV Pernambuco, canal 13. TV Pernambuco, canal 9, Recife. Tem para o convidado, na valheira. É longe de valheira, na pernação do Rio Grande do Sul. Vamos apontar a informação do César, a renovação do contrato dele, um apartamento de 22 milhões e mais 2 milhões com ele. Vale. Pode pagar que vale. O bom time começa com um bom goleiro. Não só vale, como se a cena me permite, a cena já fez referência ao episódio, os jogadores do Santos ontem se negaram a ir para a concentração e não iriam para a concentração se o Santos não reformasse o contrato do Sérgio. E só resolveram ir para a concentração às 11 horas da noite. Como que eu disse, já prometeram dinheiro para o rapaz aí, que aliás é um baita goleiro, você vê, o moral que o Sérgio tem perante os seus companheiros de curva. Se não reformar, nós não vamos para a concentração. Tem uma coisa, vamos fazer com ele, pode fazer com a gente também. Vamos tirar o dobro da reta. Agora é uma falta contra a equipe do Fluminense, marcada ali na antistala do time carioca. A Panteirantes, o canal do esporte. Na compra de um relógio soviético, você ganha uma camiseta e um estojo para óculos de sol. Vamos completando aqui, 11 minutos, 55, redondos do primeiro tempo, 0 a 0. No Carindé, Vasco 1, português a 0. Em Curitiba, Atlético 1, náutico 0. Atlético de Minas e Vitória, 0 a 0. Marangão vai tentar meter o nariz nessa bola, hein? Paulinho com o velho, olha, é só jogar de ensaiado, olha o Edu, olha. O Sérgio Manuel, joga da ensaiada, bem trabalhada, no destino do lado de lá. Escanteio para o time do Santos. É desse lado que não dá, viu? De nada, aí está brava a coisa. Levantamento, descanteio para a equipe do Santos. Fica no primeiro pau, lateral esquerdo, Dago. Vai para dentro da cozinha também, Zanata. Fica no empurro, empurro do Camilo ali, o centroavante de Ézio. E lá vem ela. Deixa eu parar por ali, Zé Renato. Aí não dá para jogar. Olha, olha, ela, 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 ela volta, marrom, olha lá. Pode sair pelo lado esquerdo. A soltura de bola do arqueiro Ricardo Pinto encontrou ali a torre. Agora está todo mundo escondido. Tem que ser com a mão de novo para não ter mandado jogar aqui para o Zago. Agora mordeu. Isso, está só. Pode trocar com tranquilidade, Sérginho. Trabalha por ali, Denilson. No meio é bom jogo. Olha como está o coitado do Marcelo Gomes. Valder, com uma meia já está toda marrom. Valder, Torres, abriu o Zago pelo lado esquerdo. A intenção era o Zanata, mas valeu. Por aí trabalha o lateral direito do Fluminense, 0 a 0. Se caminha pelo meio, o Marcelo Gomes. Está aí uma bola que foi um toque. E foi involuntário, está certo? Ou não está, Daterno? Também achei. Ai, Serapeão dos meus pecados. Vamos lá, o Peixe descendo, azulejando pelo lado de cá. Tentou fechar por aqui, Denilson. A tentativa de Zé Renato. Fica na sobra aí com o Fluminense, empatando 100 gols, 0 a 0. Lançamento do Renato. Vai virar o jogo, Denilson. Tem o lado direito inteiro para tocar. Preferência para o Renato. Lá vem o Fluminense, no buraco, Camilo. Tentou pegar por ali, Edu. A impressão que a gente tem aqui de cima, Daterno, é que o campo está realmente muito encharcado, hein? Existem lugares em que ele está pior, mas o campo no geral está muito ruim, Silvio. Acima de qualquer expectativa em termos negativos. Está ruim demais para jogar. Mais ou menos assim como a 23 de maio lá em São Paulo, né? Aquela grande avenida, né? Olha a metida do Almir no segundo pau, Ricardo Pinto nela. Não é isso, o pessoal se acostumou a jogar no Pacaembu. Não saber aquele gramado do Pacaembu. Para qualquer outro gramado que ele sai, só é todo lugar que tem Américo Freire para cuidar do gramado, entendeu? Então, pessoal, é esse que é o problema. Está certo. Voltou para o jogo lá, Ricardo Pinto. Amanhã tem mais futebol na Bandeirantes, tem de Braguinha, Sabaragantino e Flamengo. Edu. Zé, Almir se mete. Se quiser, pode dar atrás para o Sérgio Santos. A metida no segundo pau, está valendo. Aí como a bola para, não dá condição, o cara perde totalmente o pique. Bandeirantes, o canal do esporte. Em 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. Aqui, na Vila Belmiro, nove horas, quarenta e cinco minutos, zero, Santos, zero, Fluminense. No Carindé, em São Paulo, Vasco, um, portuguesa, zero. Bateu nela, Ricardo Pinto. Ainda a rebarba que o Edu pegou aí. Tem ninguém marcando o dez do Santos. Sérgio. Peso, overlap, Flavinho. A virada do lado de cá para o Zé Renato. O Balmiro se mete pelo meio e acompanha do lado direito o Sérgio Santos. O festival de Sérgio hoje aqui. Tem Sérgio para não acabar mais. Esse é o Santos. Travou na hora, lá dentro o Torres. E é isso. Que moral do Dago, hein, Natera? É um bom jogador, liso, rápido e saiu jogando dentro da área. Olha o peixe aí, o Tio. É o Sérgio Santos que vai tentar... Ih, coitado do Dago. Meu Deus do céu. Almir meteu, Paulinho. Opa! Vai chamar a atenção do centroavante do Santos, porque teria ele esforçado tentar criar uma falta. E aí, Gina, engole o sanduíche, tome o sanguaraná e depois nós conversa. O que que aconteceu, Natera? Para mim foi o toco legal do jogador do Fluminense, o camisa número 3, o Valter em cima do Paulinho. E o juizão deu falta técnica do Paulinho e agora meteu-lhe o cartão amarelo. Ô, Silvio. Pois não. Lá no Canindé, a portuguesa empata a Lê, agora a portuguesa 1, Vasco 1. Já engoliu, Sérgio? O problema maior é o clima que o juiz está criando para o jogo. Para ele mesmo, né? Nossa Senhora, quer dizer, a torcida do Santos está simplesmente desesperada. Já está achando que o juiz deixou de dar dois pênaltis a favor do Santos. Você acredita que o jogo terminar empatado, ou se o Fluminense fizer o gol, o que que esse juiz vai arrumar aqui? E o Manuel Serapeão, rapaz inteligente, advogado formado, estudioso, mas eu gosto de fazer essas coisas, velho. Eu tenho um... sabe? Para pitar, né? É, 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 sago. Nossa, eu sabia interpretar a regra. Ai, lá vai, cacete do Renato. Quando eu pegar a sobra por aqui, macula. Do lado direito, se ele soltar, o Zanata estava aberto por ali esperando. Já vem o peixe em alta velocidade. Se enfia, Edu. Abre, Zé Renato e Paulinho. Edu. Vai meter a caneta dali. Essa é a tática do Santos. Há muito tempo, aproveitando sempre a velocidade do Almir e a oportunidade do Paulinho. Zero a zero, Santos e Fluminense. Você acompanha na Bandeirantes. Aí, em Goiânia, TV Brasil Central, Canal 13. Gaspota de Marcelo Gomes. Sérgio Manoel. Tem o Edu perto. Vai tomar, vai tomar falta. Foi por trás, Sérgio Serapeão. Serapeão. Foi por trás, Serapeão. É, depois fala que Deus não ajuda. Vamos fazer o que, né? Sérgio Santos. Sozinho o Salmir. Olha aí a festa que ele pode fazer aqui na defesa do Fluminense. Sampaio. Sampaio. Edu se manda Flavinho. Tenta fechar por ali. Marcelo Gomes. Zero a zero. Vista também, Zanata. Vamos ver o que eles vão fazer ali no Pantanal. Marcou. Ele marcou. É louco. Eu quero ver outra vez. Deixa eu ver. O que ele marcou? Deu pênalti, velho. Ele deu pênalti. Pelo que eu senti, ele deu pênalti aqui. Deu pênalti, sim, um juiz totalmente desequilibrado. Quer dizer, pode dar a impressão de que a gente fica de marcação com o juiz, porque nós estamos no começo do jogo. Ele deu o cartão. Ele é um juiz totalmente desequilibrado. Agora não houve pênalti nenhum. Houve nada. Houve nada. E ele deu pênalti por quê? Porque ele já estava abalado na sua estrutura, porque sabia que vinha de dois erros gravíssimos contra o Santos e compensou agora. Só não está dando uma opção do erro que o goleiro do Fluminense não está deixando. Eu vou contar uma coisa para você, viu? É juiz da FIFA, hein? Esse aí é juiz da FIFA. Ele está com o nome lá na Suíça, nego. Está com o nome na Suíça, esse cara aí. É um bom sujeito, é um cara inteligente, mas realmente a coisa está preta para o lado da arbitragem brasileira. Está realmente muito ruim. Vai cobrar Paulinho. É ele mesmo, não é, Jaténa? É ele quem teria recebido o pênalti, que não aconteceu absolutamente. Ele que vai bater, não é isso? Lá vai ele. Olho no lance. É... É... Do... 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 gol, Paulinho, é dele a camisa número 9, quando eram jogados redondos 20 minutos do primeiro tempo, saiu o primeiro zero do placar da Vila Belmibe, agora Santos na frente, 1 a 0, José Luiz na pena, o que é que só você viu? Eu vi o desespero do lateral esquerdo, Dago reclamando contra o Serapião, levou cartão amarelo, jogador do Fluminense, no novo gol de Paulinho, cada vez mais, artirelo isolado do Campeonato Brasileiro. Eu vou contar em pedido, embaixo da saia, o potente esquerdo de Nilson, Bandeirantes, o canal do esporte. Conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. Eu vou contar uma coisa pra você, Tatena, a sua trena está a postos. Perfeito, está aqui do lado, beleza, bonitinha pra medir, vamos conferir ali da marca do pênalti, né? Nós vamos ver se tem ao meio de 11 metros a marca do pênalti aqui na Vila Belmibe, do nosso lado direito. E se você quiser participar do concurso das trenas Staget, basta escrever para a caixa postal 372, dizendo, quero ganhar um prêmio sob medida, Staget. No final da partida, o nosso Luiz Andreone estará conferindo, não precisa nem conferir, é 11 metros, é 11 metros e está na caixa. Olha que coisa inacreditável mesmo esse árbitro, hein? Ele tirou o poio dele da reta, quando ele sentiu que o ambiente ao qual eu me referi, estava péssimo aqui na Vila Belmibe, que havia um panzer geral aqui, ele meteu logo na marca que falou pra cima de mim, não. É, quem tem passarinho que come pedra sabe o dico que tem. Olha o escateio cobrado com perigo contra o Fluminense. Minha Nossa Senhora da Atena! Bateu roupa Ricardo Pinto! Pois a liberdade e a defesa do Fluminense tem mais buraco do que a Previdência, viu? Camilo subiu lá em cima, tinha toda a expectativa de olhar, cabecear, acabou tocando fora. A esquerda do goleirão, Ricardo Pinto, pra fora, linha de fundo e tiro de meta. Logo depois de Santos e Fluminense, você vai acompanhar um compacto de Portuguesa e Vasco da Gama com Alexandre Santos, que estão jogando no calendário desde as oito em Liga da Noite. Aqui, um Santos, zero, Flú. Lá, Portuguesa, um, Vasco, um. Em Curitiba, Atlético, um, Náutico, zero. Realmente o Fluminense não merecia esse castigo, viu? O levantamento é feito para a Aesio. Deixa eu pegar por ali, Zanata. Olha o peixe de novo. Pelo menos se manda a Edu. Acompanha Flavinho por trás. Só que ele bora aqui para Paulinho, na corrida com ele está a Valder. Ok, edibrou um monte de areia. Costa Serginho, do lado esquerdo, se quiser o Fluminense pode sair jogando. Renato. Zanata tem, não tem ninguém, está todo mundo escondido, tem que virar para o lado esquerdo. Atrás estava Pedro Paulo. Eles não dão bola para o Dago. Acho que eles, o que que aconteceu? Brigaram para o Dago. Está sempre desmarcado o lateral do Fluminense e não joga por aqui o time tricolor carioca. Olha o Dago se enfiando. Isso, no buraco para ele. Tentou cercar por ali o Sérgio Santos. Um para a equipe do Santos Zero para o Fluminense. Partida que você acompanha em Curitiba, através da TV Paraná, canal 6. Em Torianópolis TV, RCE, canal Megaduzia. Está fora do gol, Sérgio Bandeirentes, o canal do esporte. Dinheiro na hora e sem burocracia é com o crédito pessoal Losango, a sua grande jogada. Você, meu caro da Atena, sabia o ano em que foi fundado o nosso Fluminense ou não? Não, não sei, mas tenho curiosidade para saber. O nosso Fluminense foi fundado no dia 21 de julho de 1902. Faz tempo, hein? Fica lá na Rua Álvaro Chaves, 41, no Rio de Janeiro. Tem 26 títulos cariocas e tem um campeonato brasileiro em 1984. Está perdendo por 1 a 0 do Santos aqui. Torres, se quiser, Dago. Ica, Zilda, ninguém falou que tinha ladrão. Olha o Zé Renato no buraco, Paulinho na primeira, Sérgio Manuel na segunda. Outra chance de ouro do feixe da Atena. O que é curioso e o Juarez poderia responder para todo o Brasil, por que o Santos não utiliza essa parte seca do gramado? Pode ser até vício de jogar pelo Sérgio Manuel, mas jogando por aqui, eu acho que todas poderiam pintar lá dentro. Aliás, é uma loucura, porque o Santos começou lançando o jogador Almir, que é realmente um grande atacante do time do Santos, e de repente esqueceu completamente esse jogador. Começou a derivar o jogo lá para a ponta esquerda, onde não existe a mínima condição de jogo. Eu acho que essa responsabilidade caberia, evidentemente, a todo o time do Santos, mas especificamente ao jogador Edu, que é o jogador mais técnico do meio do campo. Ele é que tem aqui a armar o time do Santos por esse setor aqui, sem dúvida. E na surpresa, virá o jogo para o outro lado, lá para o Pantanal. Lá em Pantanal, eu estava reparando outro dia, Juarez, o nosso José Luiz da Atena está parecido com o Zé Trovão, você já viu, é muito parecido com o Almir Sáter. Nunca te confundiram na rua com o Zé Trovão, ou da Atena? Não, só com o Trovão até agora, viu, senhor? Ah, certo. Principalmente quando eu como muita feijoada. Acertou o lançamento de bola para o Fulminense, descendo por ali Renato, tentou cercar Camilo. Olha que boa bola emitida para o Denilson. Marcou fora. Está marcada uma falta. E se ela foi, ela foi dentro, viu? Ei, serabião dos meus tecados. Boa noite para você. Sintonizador da TV Jangadeiro, canal 12 em Fortaleza. Da TV Capixaba, canal 10 no Espírito Santo. Da TV Pioneira, canal 5 em Teresina. Da TV Rio Negro, canal 3 em Manaus. Lá na Amazônia. Fica de frente para o Clínio encostado na sua cajarana direita, o arqueiro Sérgio. Enquanto se forma aí um biombo, como você está observando, sob a orientação do guapo arqueiro peceiro, como diria o porteio Armando Diego Maranó. Para a batida tem o Tago, número 6 em 12. Já desistiram de ensaiar o Fogueta. Está bom, Zanata, está tudo certo. O Rio de Janeiro continua lindo. Bandeirantes, o canal do esporte. Armazém das fábricas, o menor preço do Rio. Rodados aqui na Vila Belmiro, 28 minutos e 17 segundos. O Santos está na frente. 1 a 0, gol de pênalti, Paulinho. É a vez do nosso comentarista Juarez Soares. Como é? Como é que está o nosso Geraldo Volta, né? Está bem na câmara, tudo melhor, né? Está esperto. Está esperto. Aquilo é ligeiro, que é um raio. Bom, o Santos realmente continua um time muito rápido em campo, fazendo do seu toque de bola, do seu preparo físico, pelo menos da sua vontade, a sua grande arma. Até uma novidade nesse time do Santos. No time que está jogando aí, sabe que já tem um jogador que fuma, né, Silvio? Todos os outros jogadores não cuidam muito do físico e é um time que corre muito. Pegar a cabeça do jacaré no Pantanal, lá e a falta está marcada contra o Fluminense. Bandeirantes, o canal do esporte. Chuteiras, pênalti, mais resistência e tecnologia em campo. Fica na frente da bola, Zanata. O posicionamento da defesa do Fluminense é com d'água aqui na entrada da pequena área. Lá dentro está o Serginho, o Torre está por ali tentando evitar o oportunismo do centroavante Paulinho e tentando tomar impulso do lado de cá, está o Pedro Paulo. Zagueirão crioulo que está aqui, acostado pelo Edson. Lá lá, aí, lá do Edu, meteu lá pra dentro. Borris. Tem outro porém, é o que tem de jogador com o calzão sujo aí, com a bunda suja, porque o nego cai naquela lama lá que não é brincadeira, o lateral direito do Fluminense é enjoado, hein? Sabe? Silvio. Ele está enxutinho. Não sujou nada até agora. Olha a bola. E ele está jogando do lado quente, né? Do lado onde está o jacaré, as cobras, está tudo lá perto, querendo pegar ele. Aproveitar pra ouvir rapidinho aqui o Luiz Carlos, já que o técnico Cabral não fala. Tá achando o que no jogo, Luiz? Ah, acho que o jogo está bom, né? A gente forçar um pouco mais o que com o Almir aqui pelo setor direito. A gente tem possibilidade de criar mais chances de gol. E você, Edinho, está achando o que? Ah, a mesma coisa, né? Está bom, mas a gente está caindo muito pro lado esquerdo. O campo lá não está muito bom, então dificulta a jogador. É a nossa impressão, né? Falar no Edinho, o velho dele está aqui assistido ali no camarote do cunhado do Samir, que vai casar. O Samir vai casar e diz que vai levar o Pelé na lua de mel. Olha que boa bola medida aqui atrás pelo Edinho. Já sobra sério, se sair jogando rápido pelo lado direito, pode até conseguir alguma coisa. Agora não, mas o Fluminense se fechou todo, voltou com muita rapidez, se plantou aqui pelo meio. Silvio, aproveitar pra ouvir rapidinho o Jusso não foi pênalti, né, Jusso? Bom, daqui me pareceu que não. Vocês estavam mais próximos lá e com a televisão podem mostrar melhor. Mas a circunstância se apresentou dessa forma, não há condição de reverter. Vamos continuar trabalhando e tentar uma situação melhor no jogo. Que forma? Procurando ser combativo, procurando ser determinado. Enfim, sendo superior ao Santos. Mirada de jogo do Meia Edu. O trabalho de Flavinho, quem ficou pra trás foi Zanato, no toque foi Sérgio Manuel. Tentou cercar pelo meio, Marcelo Gomes. 1 a 0, Gomes Santos. 1 a 1, Portuguesa e Vasco. 1 a 0, Atlético do Paraná. E amanhã tem mais. Amanhã tem Bragantino e Flamengo pela Bandeirante. Estaremos na companhia de Mário, Sérgio e José Luiz da Tena, lá em Bragança, Paulista. Zanato meteu no buraco. Toca Pedro Paulo, joga Sérgio a Sampaio na virada do André Cá. Procura de Sérgio Santos. Camilo. É por aqui que todo mundo quer que o Santos jogue. Pelo lado do campo vão. Paulinho. Pode mudar Sampaio, encontra por ali Edu. Tem Flavinho aberto pela ponta esquerda, juntamente com o Sérgio Marval, que já sentiu pelo meio. O Santos vai fechando, vai mudar pro lado direito com o Sérgio Santos. Ninguém marca o lateral do peixe, olha aí. Almir, pode mandar o sapato daí, na tabelinha tentativa lá de Paulinho. Na rebarba, Torres arruma a casa do Fluminense. Sampaio. Marca a pauta do Santos. Bandeirantes, o canal do esporte. Na compra de um relógio soviete, você ganha uma camiseta e um estojo pra óculos de sol. Redondo jogados na vida Belmiro, 32 minutos e 40, os Santos na frente, 1 a 0. Gol de Paulinho num pênalti que realmente só o Serapeão viu. O trabalho foi de Macula. Olha o lado esquerdo, Macula. O Fluminense tá doido pra jogar pelo lado bom do campo, mas ninguém dá bola pro lateral esquerdo aqui, gira. Ele vai, 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 se desmarca, vai no... Ô, louco! Olha que bela atrasadinha, hein, Flavinho? Que coisa incrível, hein, que da pena? Flavinho parece que tá meio despeitado com a renovação do contrato do Sérgio. Tentou chutar no gol o lateral do Santos. Enlouqueceu, rapaz. Ficou completamente louco. Escanteio pra Fluminense cobrar. Flavinho fica tomando conta aí do primeiro balaústre. Não fica ninguém no segundo. O Torres vai pra dentro da cozinha do Peixe, da Venheira, com muito efeito na subida rumo a Camilo. Lateral que favorece a representação crioca do Fluminense. No calendé, portuguesa e Vasco, 1 a 1. Ainda 0 a 0 em Belo Horizonte, Atlético e Vitória. Partidas que foram iniciadas às 20 horas e 30 minutos. E logo depois você vai acompanhar um compacto de Vasco e portuguesa como Alexandre Santos. O Paulinho vem a buscar serviço aqui. Meteu na caixa com muita categoria. Vem pelo meio também ao bicho. É por aí que o China falou que não dá pra jogar. Tá todo mundo enlameado. Tem que mudar. Sérgio Santos. Dá conta a distância na marcação do lateral do Santos. A medida de bola para o Zé Renato. Agora tem um porém também, viu, Silvio. Com essa marinha de nego dizer, a ponta que fica fixa não pega na bola. O cara precisa ciscar, que nem um rabo da vaca, pra lá pra cá. O cobra que não anda não engole sapo. Então, Jô, o ponta fica com essas minhocas todas na cabeça. E só tem um lugar onde o Almir não para, que é na ponta direita. Ele se mete pelo miolo toda hora. Então, às vezes o nego pega a bola pra lançar. Ele tá metido lá no meio, complica. Quando ele tá aberto na ponta, o nego não passa. Quer dizer, eu acho que ele devia guardar um pouco mais de posição pra cá, pra abrir a defesa do Fluminense. É verdade. Observou bem, meu caro Edil, e com muita propriedade, e diga-se de passagem. Obrigado, meu nobre colega. Tata Maxi Mavenia, devo dizer a você que... A VASP está fazendo os seus voos agora em três vezes sem juros. E você sabe que na hora de viajar, todos os clubes do Campeonato Brasileiro de Futebol vestem a camisa da VASP. Se você quiser viajar pela VASP, pode pagar em três vezes sem juros. Atendendo até a uma solicitação da nossa ministra. Não tem juros. Olha o Dago. A trava da chuteira do Dago deve ser aquela de... do Divaldi e Salão, porque tá escorregando umas três ou quatro vezes, caiu do lado de cá, do lateral do Fluminense. O Fluminense, por ali, trabalha também. Encosta César Sampaio, perde na frente Sérgio Manuel. A briga com o Zanata, quem acabou ganhando... Tava o Paulinho, acabou ganhando o Zanata. Você acompanhou ali? O Serapião marca... Não marcou nada dessa vez, mas o Fluminense foi mais ligeiro. Olha aí, olha o Dago livre de novo. Pode mandar o chinelo daí. Deixa o Sérgio Certo da sua frente. Encosta alguém pra ajudar os seis, né? Senão não vai dar, coitadinho. Panteirantes, o canal do esporte. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. Um para o Santos, zero para o Fluminense. Aos 36 deste primeiro tempo aqui na Vila. Lá no Carindé permanece Vasco da Gama, um portuguesão. Lateral para a representação do Santos. Vai tacar Sérgio Santos. Aqui foi de Paulinho à procura do Almir. Olha por onde se meteu o ponteiro dele. Ele e o Paulinho se entendem as mil maravilhas. Olha o artilheiro. Saiu, 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 saiu. Saiu o que eu vi da cena. E você viu muito bem, Silvio Luiz, que a bola saiu no mínimo meio metro por aqui. Saiu mesmo. Eu garanto, carimbo e assino em barco. Carimbei. 1 a 0. Está, apesar da vitória do Santos até agora, está um jogo aparelho, né? Não, não, não. Está, o Fluminense se movimenta muito. É um time muito rápido. Então, realmente, o time que já assimilou o golpe de 1 a 0 e está partindo para a cima do Santos. Eu só acho que, às vezes, quando sai jogando, a defesa do Santos dá muita sopa para o Azai atrás. Brinca muito, viu? Desnecessariamente. Diga-se de passagem. Macula. Entrou o trabalho ali com Denilson. Boa medida do Navos e dá para a tentativa de jogada do Fluminense no desvio. Com a cabeça do Zanatta, o tiro de meta para a representação da Vila Belmiro. Boa noite para você, telespectador da Bandelefes de Natal. TV Potengi, Canal 3. TV Guanandi, Canal 13, Campo Grande. TV Ribamar, Canal 6, São Luís do Maranhão. Já estamos com 22 horas e 8 minutos aqui em Santos. Olha o Sampaio aqui que está meio apagado no jogo hoje. Meio apagadão. Denilson. Sobra para o Camilo. Almir abriu pelo lado direito. O Sérgio Santos se manda. O Zé Renato encosta e o Edu fica esperando lá atrás. Opa, opa. Calma, muchacho. Vamos com calma, neném. Vamos com calma, Renatinho. Devagarcito, devagarcito, chegamos, chegamos. De carreirita em carreirita vamos chegar. Quem fala de carreirita em carreirita é o Maradona. Como, o homem não se pode. Ben Johnson quer esquecer de um corredor, não é? A cobração foi feita pelo Bidu. Porque foi do Sampaio. Almir e Dago. Está valendo, não saiu não, não saiu não. Saiu sim. Saiu não. Da forma que saiu da outra vez, estou aqui pertinho do cara, estou no bico da chuteira do cara. Saiu também. Tanto não saiu que você tomou uma compada na cabeça agora. Dago. Eu estou desarmar Sampaio junto com ele, Edu. Eu estava cabreiro aqui, porque eu estou pensando desde que começou o jogo, eu estou olhando para o Zanata. Primeiro que ele está jogando bem hoje. Daqui a pouco eu explico. Olha que boa, a bola é metida aqui para o ponto. Opa, foi na bola. Foi na bola. Foi na bola. Pode repetir 300 vezes que foi na bola, apesar de toda a encenação do Denilson. Aliás, a segunda saída que o Sérgio dá por baixo, com o pé, e você vê que ele prensou a bola, que a bola ficou parada ali e ele correu atrás dela. Você aí da TV, Tarouba, em Cascavel, acompanhou com muita precisão a nossa repetição. Lá vem o Peixe de novo. Vai se metendo o Paulinho para dentro da cozinha do Fluminense. Rizardo Pinto. Você ia falar o quê? Eu estava pensando aqui, estou vendo o Zanata jogando ali. O que cresceu o cabelo do Zanata é uma brincadeira, hein? É. Na última temporada eu vi ele jogando pelo Botafogo, ele estava lá com o cabelinho curtinho. Hã? Mas o cabelo dele cresceu. Nossa senhora, vou estar em matar o Elia Júnior lá. Onde é que cresceu o cabelo do homem desse jeito? Ela está com a cabeleira, diga-se de passagem, muito bonita. Bonita, bem tratada. Ela de vez em quando merece um pente, mas em todo caso, Ponteirantes, o canal do esporte. Conhaque de Alcatrão de São João da Barra. O conhaque do milagre. 41 minutos, 5 segundos, redondos, primeiro tempo, Vila Belmiro, 1 a 0, Santos à frente. Tenta trabalhar ali, Paulinho atrás, Eli Valder. Lá vão eles para o meio do rio, olha lá. Quem tem a canoa maior, sai com ela. Tentou tocar a macula. Será que o Santos vai voltar com aquela camisa bonita que dá para a gente enxergar aqui de cima do segundo tempo, né, Té? É, porque essa camisa nem aqui de baixo dá para distinguir a doberação. Ah, brava coisa, viu? Edu, viu Almir, viu o Sérgio Santos aqui, do jeito que o pente gosta, do lado direito. Vai, Renan, o Sérgio Manuel. Vai, Terapião. Lá não apita nada, ainda atrapalha o jogo. Edu, vai mandar o sapato da Lidá, vai ela. Mas não saiu, não. Existiu a velha filosofia, um ditado popular, né? Seria, evidentemente, a filosofia de que, se não um dito popular, que destruir é muito mais fácil do que construir. Daí a presença marcante dos jogadores da defesa do Fluminense, ali naquele lado do campo que está muito ruim. Os jogadores saem 95% melhor que os atacantes. Olha o fórum, o Renan pode chutar daí, Sérgio! É... Do Fluminense! Confira comigo no replay. Re, 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 Renan. É dele a camisa número 7. Quando eram os jogados redondos 42 do primeiro tempo. O placar de novo fica todo ele igual aqui na Vila agora. Um é um, José Luiz da Tena. Na verdade, o Santos insiste no mesmo erro que tem acontecido aqui nos últimos jogos, né? Liberdade no finalzinho do jogo. O Juarez Soares já chamava a atenção disso. E não teve outra alternativa ao time do Fluminense. Então restou chance também para o Sérgio defender. Um a um, empatado o jogo na Vila. E o goleirão do Santos já tocou na bola, hein? Já tentou defender. O miolo da defesa do Santos dá muita sopa com o azar, né? Quer dizer, bate cabeça. O Sérgio já saiu duas vezes por baixo defendendo com o pé. Na terceira não deu para ele sair. Largaram o Renato na cara do gol. No posicionamento mal feito do miolo da zaga do Santos. Os homens desse tamanho. Tudo negro de 1,80m. Jogadores fortes, jovens. Mal colocados. Quer dizer, o ataque faz. A defesa bobeia. Assim não há tatu que aguenta. Bandeirantes, o canal do esporte. Ponha seus problemas para escanteio com crédito pessoal Losango. Dinheiro na mão na hora que você precisa. Um para o Fluminense, um para o Santos da Vila Belmiro. Terapião já olhou o seu relógio. Terapião já olhou o seu relógio. Estamos com 44 minutos e 10. Nesse primeiro tempo. Aí está o placar da Bandeirantes para você. Amigo da cidade de Plumenau. Através da TV RCE Canal 7. A enfiada de bola de Marcelo Gomes. Flavinho. Edu, se quiser pode enfiar na frente que o Paulinho se enfiou. Ninguém dá combate no 10 do peixe. Você ouviu? Pois não. Lá no Estádio Independência, em Minas Gerais, o Atlético Mineiro faz 1 a 0. No finalzinho também do primeiro tempo. Edu, Atlético Mineiro 1, vitória a 0. 1 a 1 no Carindé. 1 a 0 em Curitiba e 1 a 0 em Belo Horizonte. Aqui na Vila 1 a 1. Sérgio Santos. Bandeirantes, o canal do esporte. Armazém das fábricas. O menor preço do Rio. O Ricardo Fito tomou um puxão de orelha sem a mínima culpa. Não tem gandula para pegar a bola. Ele estava perdendo de 1 a 0. Foi lá com muita calma para pegar e acalmar o time e tomou um puxão de orelha. Já tem um cartão amarelo. E aí, Serapião? Vai ficar como? É a terceira vez que ele chama a atenção do capitão do Fluminense. Já estamos nos acréscimos da primeira etapa em 30 segundos. 1 a 1. Sérgio. O desarme atrás dele estava a Denilson. Boa metida de bola do lado de cá para o Macula. Pode mandar o sapato daí, Camilo. Tentou consertar lá atrás, Sampaio. Edu. Se quiser, o Sérgio Santos está aberto. Ninguém da combate apresentou-se por ali, Sérgio. Flávio. Acabou ele de novo para a lama. Meteu de primeira aqui para a cozinha do Fluminense. Toque de cabeça de Paulinho. Uma rebada pega o capitão do Fluminense, Ricardo Pinto. O que foi? Acabou? Até para acabar o primeiro tempo era diferente. Termina na Vila Belmiro o primeiro tempo. Santos 1, Fluminense 1. A reportagem de José Luiz da Tena. Aproveitar para ouvir o jogador Paulinho fazendo aí o seu nono gol da sequência do Campeonato Brasileiro. A gente achou que não foi pênalti. Mas você meteu o gol, mais um golzinho, tá bom, né? Não, eu achei que o primeiro lance ficou mais caracterizado, que o Serapiano não deu. E no segundo da Tena, quando eu fui antecipar, o Valden me empurrou no ar, né? E eu acho que é um pênalti mais difícil do juiz dar, mas ele deu e foi nítido o empurrão. E graças a Deus consegui fazer o meu nono gol. Mas a equipe desse lado aqui não se encontra, né? É difícil jogar, você percebe. A gente não tem mais estabilidade. Olha, na verdade, Silvio, para mim o Pedro Paulo e o Camilo são dois zagueiros lentos. O Cabral tem ali no banco de reservas o Luiz Carlos, que é um jogador de muita personalidade e que talvez daria mais certo jogando com um dos dois que estão aí. E tem mais um detalhe. Isso sobrecarrega também o nosso querido César Sampaio. Você disse que não está fazendo um bom jogo, mas tem que aguentar os dois daqui atrás. Não é brincadeira não, viu, meu compadre? É, eu estou vendo que ele não está saindo, ele não está municiando, ele não vai indo muito, mas deve pensar, né, Chino? Pô, aqueles dois criores lá atrás, do Batuque, não estão aguentando o replique do tamborim na frente. Tanto de ficar por aqui mesmo. E foi aquilo que você falou. É uma defesa realmente que deixa o Sérgio, coitado também, tem que fazer milagre de vez em quando. Está explicado por que eles falaram que não ia para a concentração se não reformasse o contrato do Sérgio. Está explicado. Fechou, bateu nela a Edu. Desvio foi feito pelo Zanatta lá dentro da cozinha do Fluminense e tenta se acertar por ali a equipe do Santos. Edu de novo. Edu, não é boliche, é futebol, Edu. Dá para trás se quiser ter jogo. Fica aquele do cavalo, falta dança. Falta, falta, foi falta do Flavinho, foi falta, está certo. Dessa vez o Serapeão acertou, Daterno. Pela primeira vez do jogo, né? Um lateralzinho que deu pra vir, que tomou a bola, vamos nas pernas. Não tem que reclamar nada. Vai reclamar o quê? Vai reclamar com o Bonifácio, meu amigo. Matheus Zanatta. A tentativa era do Macuna. Ixi, Maria. Até tu, Brutus. Serginho. Agora o Edu veio pra bancar o Hélio Tinez ali, tentar acertar a casa do Santos. Está marcada a falta contra o Fluminense. 1 a 1, 4 minutos e 50. Quando terminar o jogo de Belo Horizonte, tenha me avisado, por favor, viu, Andréoli? Que é pra gente poder dizer que o Atlético Mineiro passa de 13 para 15 pontos. Olha o pessoal lá do Canal 7, lá em Belo Horizonte. Está louco pra saber quando é que acaba o jogo lá. Sampaio. Resolveu lá atrás Marcelo Gomes. Na ajuda do Torres, a sobra... Lá em casa. Olha a trombada que levou ali o tal de Ricardo Pinto. Acertaram ele da perto. Não, foi o becão do Fluminense mesmo. O Juizão apontou o escanteio. Dessa vez ele também acertou. É lance perigoso. Vai lá o Edu ao que me parece de pé trocado. Marangon que já está cheirando a primavera de 92. Vai bater esse escanteio do lado de lá pra equipe do Santos. Ainda caído aí o arqueiro Robert Ricardo Pinto. Pandeirantes, o canal do esporte. Na compra de um relógio soviete, você ganha uma camiseta e um estojo pra óculos de sol. Você aí de Macapá, através da TV Amazônia, canal 4, do Rio Branco, TV União, de Maringá, canal 6, de Carajás, canal 4, Imperatriz do Maranhão. Acompanhando essa transmissão da Pandeirantes ao vivo do Campeonato Nacional. Logo depois, um compacto de Pasco e Portuguesa com o Alexandre Santos. E amanhã, às 9h30 da noite, de Bragança Paulista, Bragantino e Flamengo. Primeira apresentação do Vanderlei Luxemburgo contra a sua ex-equipe. O Pinto já levantou, Ricardo Pinto, goleiro do Fluminense. Está em pé, está lá, firmão, Ricardo Pinto. Olha aí, olha lá o Ricardo Pinto saindo na bola, capitão do time do Fluminense. Ih, ó, ó. Ele caminha de costas, né? Ele não fica olhando para a bola, né? É. Ele vai andando... Andando o que vier é... É, no outono e tal, ele vai ficar olhando para o que está acontecendo lá e não está nem aí. Não viu o que tinha atrás dele no jogador do Santos. Escorregou, não foi nada, pode tocar por aí, Macuna, mandou um sapato, minha nossa senhora da pena. Se terem liberdade ao ataque do Fluminense, que é rápido, veloz e chuta bem com o campo ruim, apesar do Serjão, a barba cresce. Um para o Fluminense, um para o Santos. Sampdoria bateu, Napoli, 2 a 0. Trabalha por ali, Camilo, abre para o lado direito o Sérgio Santos. Na jogada, Edu. Atrás dele, fulgando no cangote, estava exatamente o centroavante, Ezio. Aquele não era Edu, aquele era o Zé Renato. Desculpa a nossa falha. Nós também erramos. Ricardo Pinto. Se quiser, o lado direito com o Zanatta, Ricardão. Se quiser. Esse é o Ricardão, né, da tela? Grande Ricardão. Grande Ricardão. Ô, China, você está meio cansado hoje. Está com mais de cansado. Trabalhou muito hoje. Não, trabalhar eu trabalhei, mas eu não estou cansado, não. Estou meditando aí, dando uma olhada no jogo do time do Santos, que não tem nada definido. E o Santos está sossegado demais. A defesa do Santos é muito pesada. Como o campo está muito ruim, os jogadores não aguentam muito firmar muito o pé, né? Já pensou um jogador do tamanho do Pedro Paulo, por exemplo, com a vivacidade que tem o back central do Corinthians? Marcelo, por exemplo, aí seria o fenômeno, né? Sim, fenômeno. Mas o Serapião atrapalhou outra vez. Meu Deus do céu. Botar no segundo pau. A coisa poderia ficar complicada para o Fluminense. Larga logo da ponta direita que o Tenego pedindo bola é exatamente Denilson. Fluminense, ponto a ponto, bem-vindo. Zanatta, Renato. Falta, pode soprar, Serapião. Sopra, Serapião. Já vamos ultrapassando a barreira dos oito minutos. Oito minutos e cinquenta e quatro. Um a um aqui na Vila Belmiro. Boa noite para você. Amigo de Campina Grande, em Pernambuco, canal cinco. Denilson. Ó. Javinho. Vê aí a coisa como fica bem, ó. Se não é o Sérgio Manuel aparecer aqui para tomar a bala, ok. Começa a bronca da torcida do Santos, Tatiana. Ele está em dúvida se ele é o Flavinho ou se é o Nilton Santos. Quando ele lembra que ele é o Flavinho, ele faz festeira. Quando ele dá de Nilton Santos, pior ainda. Tem que jogar o arroz e feijão. O Juarez está falando desde o começo do jogo. O Zego não tem bola para fazer o que não sabe fazer, pô. E o coitado do Sérgio acaba o jogo louco. O que ele grita com essa defesa aí é brincadeira, viu. Nem o Pavarotti aguentaria. Sacou zanata. Olha, isso aí é tudo Sérgio, meu filho. Fala o tempo inteiro, Edu. Fez a falta em cima do jogador do Santos. Serginho, já estamos com dez minutos e cinco, um a um aqui na Vila. Bateu nela, Edu procurou Paulinho lá na frente. Se meteu o Zé Renato. Do lado direito não tem ninguém no Santos. O Almir tentou, se esgolta no meio, lá veio o Santos. Bem, Ricardo Pinto. A bola foi meio a xerique em barco e pirim bum bum pra cara dele. Ele nem acreditou que ela tinha sobrado, olha lá. Ela bateu que nem boliche. E acabou encontrando o Almir quase de frente pro clima. E se não fosse ali, o Ricardo Pinto, muito firme o Ricardo Pinto. Hein, Natan? Bom, na verdade a torcida está bem engasgada com o Almir pelo gol que ele perdeu lá em Porto Alegre. Mas desta vez não teve culpa, não. É verdade. Zanata joga atrás se quiser. Tentou cercar Sérgio Manuel. Falta comitido aí por Sampaio. Tá certo. Tá certo. Sérgio Sampaio hoje realmente tá irreconhecível. Porque ele não tá conseguindo dar proteção pra zaga ali, que normalmente ele dá. Porque quando o campo tá bom, tá tudo, aquelas lojas de primavera, tá sol, tá tudo em ordem, ele tá cobertura pra zaga e sai pro jogo. Hoje ele não tá fazendo nem uma coisa nem outra. Bateu nela Zanata, tentou a linha burra, um negócio que eu não gosto muito. A defesa do Santos, se não for bem feita, a coisa vai pro brejo, viu? Estamos chegando até o Acre, através da TV União Canal 10, cidade de Chapuri. Edu, vamos ver se o Flavinho agora não toma a vaia da torcida. Sérgio Manuel, esqueceram um pouco do Almir nesse segundo tempo. Meteu o Sampaio. Ali pelo Menguzá Renato. Almir encostou por trás. Do lado direito, se quiser a bola, redonda, melosa, gostosa. Sérgio Santos meteu no buraco. Salva a pátria do Fluminense Zanata. Ela vinha com açúcar para o centroavante artilheiro da Atena. Ali atrás também tá um filiazão, não tá muito diferente da defesa do Santos, não. Basta que o jogador do Santos do ataque se ligue um pouco mais. Um a um permanece o placar na Vila Belmiro. O Santos é Fluminense. A galera tá começando a ficar irritades. Como diríamos, irritades. Zanata. Olha o jogo atrás aqui, feito para o Marçano Gomes. Deu sorte o Santos, hein? Deu sorte com o Almir agora. Sampaio. Tá sozinho por ali o lateral. Sérgio Santos tem muito espaço. Uma habilidade imensa para a TZ para a equipe da Vila Belmiro. Almir. Fica se mexendo bem na frente Zé Renato. E o Paulinho procurando espaço. Abrindo espaço na defesa do Fluminense. Um a um. Português e Vasco terminam um a um. Pega essa raspa da bambioca aqui atrás do Renato. Simão do centroavante, Ezio. Na sombra do Pedro Paulo, o Sérgio Sampaio sai para o jogo. Do lado de cá, se quiser, tem o Sérgio Manuel. O Zanata fica no segundo combate. Enquanto fica cercando ali na frente dele o Marçano Gomes. Sérgio. O Serapeão disse que não foi na barba dele. Tudo bem, muchacho. Siga, siga, siga como Deus não queira. Agora ele deu. Tudo bem. Lá no jogo. Edu. Vai mandar o chinelo daí sim que... Ah, procurou o Paulinho que se meteu nas costas do Zanata. Macula. Está bem o Edu hoje, hein? Aí o artilheiro do Campeonato Nacional, Paulinho. Edu tem atrás Flavinho. Prefiniu a Sérgio Manuel. No buraco encontrou o Pulavinha Sampaio. Vai mandar o chinelo, não, Fluminense. E Almir. Boa presença de Torres atrás, tranquilizando a torcida. Força Fluk está lá atrás do gol do Ricardo Pinto. É, mas o negócio é o seguinte, Silvio. Tem jogador do Santos que sente quando joga aqui na Vila Belmiro. Pelo menos no jogo de hoje. Quer dizer, o Almir está tão nervoso que a bola chega no pé dele. Ele parece que está queimando. Ele não acerta uma jogada. É verdade. Flavinho, a galera fala, vamos, agora vai. Aí o nego faz uma besteira, a torcida cai no pelo, que pelo amor de Deus. Bom lançamento feito pelo Renato. Tentou a cobertura por ali, Camilo. E atrás o arquero Sérgio. Como é que é, André? Olha, acabou em Belo Horizonte, Atlético em Vitória, meu filho. Ele saiu, mas ele já volta. As outras duas partidas de hoje já encerradas. Portuguesa 1, Vasco 1, Atlético do Paraná 3, Náutico 0. Zanata. A última conexão com o satélite, o Atlético Mineiro ganhava de 1 a 0. Outra vez o lateral do Fluminense. O Pacuna de vez em quando tem uns arroubos assim que a gente não entende, né? Edu. Bandeirantes, o canal do esporte. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. Vamos completando 15 minutos e 33 do segundo tempo. 1 a 1 é o placar aqui na Vila Belmiro. Você que está acompanhando na cidade de Água Boa em Mato Grosso, através da TV Água Boa, canal 6. Tá bem, Flo. Tá com muito mais personalidade o time do Fluminense, do que o Santos está ou não está, China? Fala a verdade. O Santos está nervoso. O Fluminense está se sentindo à vontade. Sabe o que aconteceu? O que o Santos fez? Deixou o quê? Não sei, mas pode dar uma zebra agora, Valder. Não tem zebra nenhuma. O que ele deixou? Deixou o Fluminense gostar do jogo. A única coisa que o Santos não poderia fazer é deixar o Fluminense gostar do jogo. Foi isso que aconteceu. Tá certo. Gostou do jogo. O Silvio Luiz, uma coisa impressionante. Ele fuma, transmite, come e bebe ao mesmo tempo. Eu fico nervoso aqui em cima. Esse que é o problema. Fico nervoso. Eu vejo o China aqui pensando, pensando. Se devolve o cara, se não devolve o cara. Fico preocupado aqui. Então, eu não gosto de ver os meus amigos. Olha aí. Olha aí. Por exemplo. Olha aí. Olha o Sérgio Manuel aí tentando pular. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Olha aí. Eu fico preocupado. Por exemplo, olha o Camilo aí. Olha. A gente sempre diz isso. Se pudesse, se isso aqui fosse um jogo de basquete, pudesse pedir tempo, seguramente o cabalzinho parava e falava. O Moçada do Santos, vamos fazer de conta que o jogo está 0x0. Vamos começar tudo de novo. Vamos combinar tudo de novo. Porque o Santos está completamente desagorado na partida. Bandeirantes, o canal do esporte. Conhaque de Alcatrão de São João da Barra. O conhaque do milagre. Estamos sendo vistos também na cidade de Itaiatuba, TV Itaiatuba, canal 6. Na cidade de Foz do Iguaçu, TV Taropá, canal 10. Escanteio para a representação do Peixe Batella. Vai o Edu, hein? Olha a posição do artilheiro Paulinho aí dentro. Olha como é que está a cozinha do Fluminense, meu Deus. Já vem ela, olha lá. Ó, ó. E agora? Falta, né? O tal de Espírito Santo levantou a flanela lá. O Serapião acompanhou o milagre. Esse é o chamado Espírito Santo de orelha, meu amor. Que ele está esperto do... Aliás, o Serapião, não é por falta de Santo que o Serapião não estaria protegido. Ele tem o Santana de um lado e o Espírito Santo do outro, né? E o Santo jogando, pô. Ave Maria, rapaz. Passamento é feito por uma cula. Procurando do lado de lá, Ademilson. Desvio foi feito pelo Sérgio Santos ganha escanteio. A representação do Fluminense encarregado da cobrança, Renato. O Torres vem aqui pra dentro da cozinha do peixe. 18 minutos e 41. Este segundo tempo, um gol. Já já vamos ficar sabendo se o Atlético de Minas é o novo líder do Campeonato Nacional. Logo depois da cobrança deste escanteio, a informação virá por certo do nosso Luiz Adrioli. Olha o Torres, olha o Ezio lá dentro, lá vem. Ela acerta e... Foi pau em cima dele. Bandeirantes, o canal do esporte. Põe os seus problemas para escanteio com crédito pessoal Losango. Dinheiro na mão, na hora que você precisa. Pois é, Adrioli? Como é que acabou lá em Belo Horizonte? Ainda não acabou em Belo Horizonte. Este jogo começou às 9h30 da noite. A gente viu o que aconteceu e o que está acontecendo aí na Vila Belmiro. Os dois jogos que acabaram são aqueles que começaram às 8h30. Portuguesal Vasco 1, Atlético Paranaense 3, Náutico 2, 0. Ah, bom, então eu pensei que fosse às 8h30, desculpe, às 9h30 lá em Belo Horizonte, né? 9h30, começou igualzinho aí na Vila. E o Galo está na frente 1x0. 1x0 é do Lima. Opa, está boa coisa, hein? Foi alguma coisa aí na tela, não foi nada não, né? Foi, Fina, não foi nada. O Edu Lima fez gol lá e o Edu Marangão reclamando de um pênalti aqui que o juiz não tomou nem conhecimento. Diga-se de passagem. Eu estou pegando aqui atrás o Flavinho. Meteu na caixa e botou no chão o Sérgio Manuel. Boa travada no meio do Sérginho. Aliás, aqui tem o Sérgio no Santos, tem o Sérgio Santos, lateral direito do Santos, tem o Sérgio Manuel, ponta esquerda do Santos, e tem o Sérginho, meia esquerda do Fluminense. O que que o Serafião aprontou aí agora, Daterno? Não, ele deu o cartão amarelo, me parece que por uma cula a camisa 8 do Fluminense, não havia autorizado a cobrança da falta que Edu bateu agora. Mas não precisa autorizar para bater a falta, rapaz. Sampaio. Aí queda de bola é para o Sérgio Manuel. Vem obrigar aqui atrás o número 5, Marcelo Gomes. Danata mete o pico nela lá para frente, procurando o centroavante, Ezio. Atrás dele, Pedro Paulo. Agora que eu quero ver, agora que eu quero ver, agora que eu quero ver. Do lado de cá dá jogo, a posição é normal. Concordo que ele foi egoísta, mas aí ficou tranquilamente clara a fragilidade do Santos. O jogador recebeu, teve tempo de triplar como quis e chutar como quis também. Só que chutou errado, linha de fundo, tiro de meta para o time do Peixe, já cobrado. É, o Pedro Paulo pegou a bola, foi dar uma de atacante, perdeu, não tinha ninguém na cobertura. O Santos pessimamente posicionado no meio de campo. Só não tomou o gol porque o jogador foi extremamente egoísta. A posição também é boa. A galera começa a pegar no pé do time agora, hein? Sérgio Santos. Vai meter um balão lá para dentro, olha lá. Danata. Tocou aqui Flavinho e encontrou a Serginho e o Manuel pela ponta esquerda. Flávio, de Canela. Mesmo assim, olha lá, ainda deu certo. Levou vantagem. Não tem ninguém do Peixe por ali para brigar por ela. Marca jogo perigoso, está certo. Me pareceu, me pareceu correta a marcação. Dois lances contra o Fluminense. A opinião de José Luiz da Atena. Flávio também foi. Agora o jogador, o jogador do Fluminense tem um preparo físico, hein, nego? É essa altura do campeonato e do jogo. O nego fazia uma presepada, né? Às vezes é brincadeira o que o cara faz, né? Hã? Bandeirantes, o canal do esporte. Armazém das fábricas, o menor preço do Rio. Na cidade catarinense de Itajaí, TV RCE, canal 10, TV Integração, canal 12, TV Sul Fluminense, canal 5, volta redonda. TV Pernambuco, canal 12, Caruaru, emissoras da Rede Bandeirantes. Eu, se fosse o Cabralzinho, mudava o time do Santos agora. É, se eu fosse o Cabral, eu colocava o Oficial no jogo. Eu também colocava o Glaucio. E tirava, sabe quem? O Zé Renato e o Zé João Manuel. É uma falta perigosa contra a equipe do Fluminense. Dois lances, são dois lances, não vale tiro direto. Agora, Serapião, levanta, fica com o braço em pé, Serapião. Pelo amor de Deus, fica com o braço enverguido. Levanta o braço, Serapião. Ô, Serapião, levanta o braço para dizer que são dois lances, Serapião. Isso, obrigado. Edu, Bavaiela, ô, já aconteceu. Corta de novo, a barreira andou. Põe a bola aí. Põe a bola aí. TV Caiabi, canal 5, Sinop, Mato Grosso. TV Santarém, canal 12, Santarém lá no Pará. Serapião vai ficar de costa para o Bandeira. Dois lances de novo. Vamos começar tudo outra vez. Volta, volta a fita. Bavaiela, no pau! Fica tudo arrepiado, Ricardo Pinto, nessa cobrança do Edu da Pena. E quem fica reclamando é o próprio Edu, que ele passou vaselina nessa bola e meteu ali do ângulo superior direito. Entra o Axel, camisa 15, Klauso 16, para saídas de Zé Renato, camisa 8 e Sérgio Manuel, número 11. E essa modificação, China, será que resolve? Axel, por Zé Renato, eu acho legal. Mexeu bem o técnico Cabralzinho. Se é que mexer, vemos a Renata que estava cansado, não criou nada. O Axel é um jogador mais criativo, mais leve e entra contra a vontade. Agora o Sérgio Manuel saiu brabo com o negócio do Blau Chantraim. Ligue, digue. Lá no estádio Independência, o Atlético mais líder do que nunca, Kleber. Agora Atlético Mineiro, dois vitórias, zero. Aqui na Vila Belmiro, Santos 1, Fluminense 1. Vamos com 25 minutos e 30 redondos desse segundo tempo. Sérgio Santos. Almir também deu uma bela sumida no segundo tempo. Aliás, o jogo no segundo tempo é todo ele do Fluminense. Pênalti, marca de profissional. Terminado no Carindé, Vasco e Portuguesa, 1 a 1. Terminou também lá em Curitiba. Atlético 3, Náutico 0. Lá vem o Fluminense. Zanata se espichou aqui pela ponta direita. Meteu no segundo pau. Sérgio só olhando a passagem da esfera. Logo depois desse jogo, você vai acompanhar, nas 62 emissoras da Rede Bandeirantes, um compacto de Portuguesa e Vasco da Gama com a transmissão de Alexandre Santos. E amanhã, nove e meia da noite, de Bragança, Paulista, Bragantino e Flamengo. Tentou consertar lá atrás, Zanata. Agora, o Glaucio entrou com uma vontade de mostrar serviço. O Santos está do sufoco tão grande que o Glaucio pegou a bola, chutou no gol de qualquer maneira, o Cristiano Santos já aplaudiu. Agora, o Zanata joga uma grande partida hoje. Depois que o cabelo dele cresceu, ele virou outro beck. A Vendê, Nilson. Na trava, aqui atrás, estava o número 15, Axel. É lateral para a representação branca do Fluminense, que empata em um gol aqui com o Santos da Vila Belmiro. São exatamente 23 horas. Lateral para a cobrança de Zanata. O que o Sérgio grita também é uma festa, viu? Jogou certinho na dentro. Opa, ainda é tua, Zanata. Olha lá, segundo pau agora. Olha lá, olha o efeito que tomou essa bola para tentar achar o Renato do lado de lá. Vérgio Santos. Sampaio. Axel pelo meio, Paulinho também. Edu, para ele que era foi. Olha o artilheiro Paulinho. Almir. Só que foi de Sampaio de... O Pelé, coitado, lá no Camarote, deve estar morrendo de dar risada, viu, gente? Boa travada do Pedro Paulo. Almir. O que o Churis Santos, a vida dela ali, o Santos Alvarez, lá vem o Petizanata de novo, salvando a pata do Fluminense. Bata a cabeça do taco sem nenhuma... A cabeça do taco do negro não tem aquela filica de cabra, como eu diria, né, Gino? Ah, tem que ser giz também, cortado. Não pode ser assim. Outro detalhe também que eu queria te falar é o seguinte. O que o time do Santos está nervoso, o que o time do Santos sente a presença da torcida, tanto do lado positivo, quanto, eventualmente, do lado negativo. Agora, por exemplo, a bola queima o pé dos jogadores do Santos, né? Pega na bola, a galera chia, o nego fica com medo de fazer a jogada. A torcida vaiu até o César Sampaio, meu companheiro, que é um dos jogadores mais regulares do time do Santos. E com tudo isso, na base do sufoco, do empurra, empurra, do abapa, do seja o que Deus quiser, não é capaz do Santos chegar ainda aí. Macula. Pega essa sombra do lado final, lateral d'água. Ixi, a para e a pita. Bandeirantes, o canal do esporte. Na compra de um relógio soviético, você ganha uma camiseta e um estojo para óculos de sol. Tudo isso estava valendo, por incrível que pareça, hein? Vamos completando meia hora de jogo e 10 segundos aqui na Vila Belmiro. O placar é o mesmo. Paulinho de pênalti aos 20 do primeiro tempo e Renato aos 42. Um para cada lado. Falta. Falta que favorece o Fluminense. Mexeu nela Marcelo Gomes. A descida de Macula. O Paulinho se meteu, o Edu acompanhou e o poder esquerdo, o Grácio está aberto pelo lado de cá. Chegou o feixe. Paulinho fez a falta no zagueiro. Mesmo assim, nada aconteceu. Ganha escanteio a representação da Vila Belmiro. Olha a grana. Olha a renda. Está chegando a renda aqui. Olha a renda. 10.882.000 cruzeiros. 10.200 pessoas. 10.220 pessoas. Olha o escanteio cobrado. Lá em cima, Ricardo Pinto. Nós tivemos aqui 159 menores presentes esta noite na Vila Belmiro. E tivemos 116 aposentados que vão tomar um belo golpe daqui a pouco por aí. Não bastasse o desconto do imposto de renda, ainda vão tomar alguns dos aí, hein? Mas tudo bem. Boa. Boa. Serginho. Falta. Ah, será pior. Até a passega, será pior. Tenta trabalhar por aqui atrás, Axel. Sampaio. Flavinho. Todo mundo se mexendo. Vamos lá. Do lado direito deixaram o lateral Sérgio Santos desmarcado, hein? Olha aí. Estou falando que apitou por ali ela agora. Olha lá. Edu. Subida foi Tuzanata. Contenta aqui atrás, Renato. Tenta puxar o contra-golpe do Fluminense. Bateu o Pedro Paulos. Fluminense está descuidando muito daquele lado esquerdo lá, hein? Axel. Vai mandar o sapato daí. Bandeirantes. O canal do esporte. 1991. Ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. TV Mearim, canal 5, Macabal. TV Bugres, canal 11, Barra dos Bugres. TV União, canal 7, Brasileia, no Acre. TV Bandeirantes, canal 10, Presidente Prudente. Lá vem o Fluminense. Ih, Cacilda. Fechando a porta do banheiro aberto aqui, ó. Marcelo Gomes. Minha Mossa Senhora da Pena. Foi uma extraordinária defesa do camisa 1, Sérgio, da equipe do Santos. Uma vez que o 9S, o artilheiro do Fluminense com seis gols, estava preparado para aguardar a defesa do Peixe mais de uma vez na Silônia. É, no meio do caminho. O nego vai entrando, entrando, a defesa do Santos vai deixando. Não entendo. O nego vai entrando, pendura o casaco, tira o sapato, pede o chinelo, vai se acomodando no sofá e ninguém vai fazendo nada. Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes, amanhã tem Flamengo e Bragantinho do lado de Bragança Paulista. Sérgio Santos pitou no lugar vazio, ó, ninguém fechou, ninguém cobriu. Pedeu para frente d'água. Zanata. Bela partida do Fluminense, hein? Espírito Santo levanta a flanela e fala que foi falta do Flavinho na cara do Natero. Falta clara. Agora você abandonou o seu posto aqui no meio de campo e agora está confortavelmente instalado atrás do gol do Sérgio. O que que aconteceu? Acompanhar mais de perto a jogada do Fluminense aqui. Ah, sei, 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 sei. Hoje não fizeram xixi em você não, né? Não, por isso que eu saí de lá, porque não deu tempo, né, meu? Ah, só tá bom. Muito bom. Você também não traz fralda para trocar aqui, é isso que acontece, viu? Dizem que a pessoa usa a fralda ou quando é muito criança ou quando está senil, o que não é absolutamente o seu caso aí, senhor. Na hora de viajar, todos os clubes do Campeonato Brasileiro de Futebol vestem uma só camisa, a camisa da VASP. Voo e VASP você também. Agora em três vezes sem juros. Pintou o Santos, Edu mandou o sapato, o Ricardo Pinto estava ao Fluminense. Parece que sem querer o Paulinho acertou o zóio dele lá, hein? É, o Pinto está caído de novo, o camisa do Fluminense, mas é essa a determinação que deu para sentido o Cabralzinho. Já que não dá para chegar tocando, o negócio é chutar de onde dera. É, acertar o zóio dele, viu? O Ricardo Pinto é o capitão do time do Fluminense, jogador que tem uma moral danada nesse time aí. Jogadores seguem, inclusive, a orientação dele. O Paulinho entrou impensadamente, agora já era do goleiro, olha como o Paulinho chegou. Queira Deus que tenha pegado só de raspão o goleirão do Fluminense. Porque se pegasse de chapa ali, eu vou te contar, hein? Mas você, depois que o Fluminense começou a dominar, ficou mais ativo, mais alegre. Você está mais esperto? Ah, eu estou alegre, tio. Não, não estou triste não, nem tenho motivo, graças a Deus. Às vezes a patroa viaja e tal. A gente fica para saudar e tal. Fazer o quê, né? Agora o negócio é o seguinte, pode ser também que o goleiro do Fluminense esteja aproveitando para esfriar um pouco a situação aí. Porque esse 1x1 interessa muito ao Fluminense, que joga realmente uma boa partida. O time muito determinado, taticamente, recua esplendidamente para a marcação, bloqueando todo o meio de campo do Santos e com dois jogadores na frente. Agora o nosso diretor de TV, nosso diretor de TV é tão esperto que vai mostrar o Sérgio dando instrução para a defesa aqui no meio do campo. É ou não é, Chico? É, ele está arrumando a cozinha dele, fala moçada. É verdade que vocês me quebraram o galho, brigaram com o presidente, aí por mim. Eu levei um, fiz um contratinho, aí levei um apartamento de 22 milhas. Hoje em dia está lá, 2 kg de alcatre sem osso por mês. É mesmo? É, você não é melhor. Tá ótimo. Enquanto isso, então vamos acertar aqui porque falta pouco. Vamos ver se a gente se agarra nesse 1x1x1, deve estar dizendo o Sérgio, né? É, parece que o Fito não vai voltar não, hein? Enquanto o companheiro dele lá do outro lado está meio atordoado. Mas deve continuar no jogo, é um goleiro que não colocaria o reserva do Fluminense, uma fria a essa altura do jogo, né? O Fluminense joga com dois jogadores à frente. O Wesley, que é o seu artilheiro, o Denil, os dois enfiados, sempre dão a opção de jogada quando o Fluminense retoma a porta de bola, quando está tudo bloqueado, o que não acontece com o Santos. Às vezes o Santos pega a bola, o Fluminense recua para a marcação e o Santos não tem força para sair da marcação do Fluminense lá na frente. O técnico já colocou o Axel, já colocou o cumpadre Virgulino aí na ponta esquerda, já tirou o Zé Renato, já virou, já mexeu. Mas o Santos hoje, na partida de hoje, não é nem sombra do Santos, por exemplo, daquele jogaço do Maracanã contra o Botafogo. TV Caburaí, canal 8, Boa Vista, Roraima, TV Rze, canal 3, Chapecó, Santa Catarina, TV Caioás, canal 5, Dourados, TV Tucumã, canal 6, Tucumã. Nós estamos com 38 minutos e 20, redondos no segundo tempo, corridinhos, corridinhos, sem acréscimo. Bandeirantes, o canal do esporte. Conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. Acaba marcando um jogo perigoso, o senhor Manuel Serapeão, filho, só que a bola foi lá dentro da pequena área, mais para trás. Ainda se quiser, pode dar mais para trás, mas como o Serapeão dá as costas para a bola, ele só fica vendo quando ela está no meio do campo, não fica sabendo se o cara bateu no lugar certo ou errado. 1 a 1. Teremos no mínimo uns 2 minutos de acréscimo a essa segunda etapa, pelo menos. E o Fluminense não mudou nada até agora. Lateral para o time da Vila, cobrar Flavinho. Paulo. Só que foi do Edu. Ele procurou o Balmir, não apareceu ninguém, vai se apresentar Sérgio Santos antes que ele chegasse a Ruma Dago. Lateral para o Santos do lado de lá, que você acompanha aí, na cidade de Alta Floresta, através da TV Centro-Norte, canal 7. Sérgio Santos trabalha, procura o Almir. Mas a falta do Santista marcou o Serapeão, está certo. Amanhã, 9h30 da noite, Flamengo e Bragantino pela Bandeirantes. Permanece o placar em Belo Horizonte, no estádio Independente Atlético Mineiro, 2, vitória a 0. No Carindê, a partida terminou Portuguesa e Vasco, 1 a 1. E lá, em Curitiba Atlético do Paraná, 3 Náutico 0. Eu não entendo por que que jogou para o lado de lá, se do lado de cá, era melhor, hein? Sampaio. A galera pegou mesmo no pé do coitado do Flavinho. Vamos para 40 minutos e 24. Flavinho de novo. Lá, o senhor. Fica na frente dele, Zanato, ele procura o Almir lá pelo meio. Tentou brigar por ali, Makura veio por trás. Sérgio Santos. Flavinho. Esse rapaz que está com a bola, o Glaucio, ele é ponta a ponta mesmo, Odadão? É ponta a ponta, senhor. É, obrigado. Vai apertando o Santos. Zanato está brigando aí com o Glaucio. Esse Glaucio é daqueles pontas absolutamente imprevisíveis. Ele abaixa a cabeça, pega a bola, não há Cristo que saiba o que ele vai fazer com a bola. Ainda fecha o zóio, né? Ele pode até fazer gol, viu? Mas ainda fecha o zóio, né? 1 a 1. Ó o Miro, ó lá. A etapa do tal de Ricardo Pinto está se virando que nem charuto lá, hein? É outro escanteio para a cobrança de Edu, do outro lado, do lado de lá. Olha o Paulinho onde é que está. Olha lá o Dago no primeiro pau. Olha o Zanato chamando o Ezio aqui para dentro da cozinha para tentar consertar a coisa. Bandeirantes, o canal do esporte. Bandeirantes, o canal do esporte. Não valeu essa? Não. Então vamos repetir daqui a pouquinho outra vez. Certo? Zanato. Serviço feito para Marcelo Gomes. Santos também. Bandeirantes, o canal do esporte. Põe os seus problemas para escanteio com crédito pessoal Losango. Dinheiro na mão na hora que você precisa. 43 minutos e 6 segundos, um Fluminense. Um Santos. TV Paranaíba, canal 13, Uberaba. Edu. Paulinho sempre está enfiado no meio dos dois bec na frente do Ricardo Pintola. Tentativa do Glaucio em cima do Serginho. Como falou o Juarez Soares, grande partida do Zanato hoje. Realmente, um partidaço. Axel. Sampaio. Olha como se fecha bem o flu. Na caixa do Edu. Dentro de prima com o Paulinho sobre Torres. Arruma o tricolor. Cláucio. Clavinho. Aqui atrás o Renato de Picos. A nata não quer saber de conversa. É para o mato que o jogo é de campeonato. José Luiz, você me permite uma sugestão? Pois não, Silvio Luiz. Como todo mundo sabe que o Pênalti deve ter 11 metros. 9 e 15, né? São 11 passos e 9 metros e 15, não é isso? Não, senhor. O Pênalti tem 11 metros, Aluísio. Não confira no seu livro de regras aí, Sr. Luiz. Eu não preciso. Olho no Lampi. E Maria de novo, Edu. Sérgio Luiz. Oi, Sr. Luiz. Um repórter internacional como você. Me dizer que o Pênalti tem 9 metros e 15, Aluísio. Zé Luiz, 9 metros e 15 é da marca do Pênalti até qualquer ponto da meia-lua, Zé Luiz. Mas eu sabia que o juiz internacional como você foi, inclusive, sabia disso. Então a sugestão que eu vou fazer é você. É o seguinte, quando todo mundo sabe que são 11 metros, 10, 1, 2, 0. Nós vamos marcar o local onde foi feita a penalidade máxima, certo? Sérgio Santos, sonho no lance, perde de novo o Santos, acerte, tudo esse empate, Zé Luiz. Na cara do gol, o jogador do Santos tinha a oportunidade de fazer o segundo gol do Peixe. Acabou atirando torto, fora linha de fundo, tiro de meta. O Silvio. Pois não. Lá no Estádio Independência em Minas Gerais, final de jogo, o Atlético Mineiro 2, vitória 0. O Atlético assume a liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 15 pontos ganhos. 15 pontos ganhos e 17 gols marcados à representação das alterosas. A sugestão que eu ia fazer para o nosso querido repórter internacional é a gente marcar a distância onde o pseudo-pênalti foi marcado pelo Serapia. O que tal a ideia? Acho que é uma boa ideia. Muito obrigado, Jair. Você concordando, eu já estou plenamente satisfeito. Aliás, a ideia não é minha, não é ideia, é uma ordem que veio do departamento comercial. Agora não deixa nem de ser boa ideia, é obrigação. É lógico. Armazém das fábricas, o menor preço do Rio. Para o Santos ou para o Fulminense? O Chinás que vai acabar assim ou vai ficar diferente? Acho que ficaria de bom tamanho se o jogo terminasse esse 1x1. Se bem que a história do futebol está cansada de nos mostrar vários exemplos de que mesmo no último minuto e até na prorrogação, o juiz deve acrescentar alguns minutos aí. o jogo pode ser decidido. Mas tem dúvida que esse 1x1 ficaria de bom tamanho. Um dedo justo, você me diria? Eu diria. Perfeito. As últimas escaramuças. Bandeirantes, o canal do esporte. 47 e 3, 1 Portuguesa, 1 Vasco, partida encerrada, 3 Atlético do Paraná, 0 Náutico, partida encerrada, 2 para o Atlético Mineiro, novo líder do campeonato nacional, 0 para o Vitória. Aqui, 1 Santos, 1 Fluminense. 1 Fluminense. Aí tinha que ficar aqui o Rui Velino, né? É. Aí a periquita canta, viu? Olha a enfiada para o Glaucio. Travou, fez a falta, Serginho, Serapião acaba marcando contra a equipe carioca. 1 a 1 no placar. TV Paranaíba, Canal 10, Uberlândia, Minas Gerais. TV Paranaíba, Canal 12 e Ituiutaba, Minas Gerais. TV Paraná, Canal 13, Paranaguá. São as emissoras da Bandeirantes que vão acompanhar amanhã também Flamengo e Bragatino. Cláudio. E o rapaz ainda tem... Olha lá, olha lá a moral dele. Ele ainda está tendo tranquilidade, China, para poder fazer esse parangolé, olha aí, hein? É, o Santos jogou, sem dúvida, uma das piores partidas do campeonato, sentindo demais o ambiente criado aqui na Vila Belmiro. Queira Deus para o Santos que tenha sido só essa partida. Que ele possa se recuperar nas outras. Eu acho até que o Santos joga melhor fora da Vila Belmiro do que aqui. Pelo menos pelo que nós vimos hoje aqui, hein? E o Fluminense muito à vontade e muito bem armado. É um time limitado, não tem nenhum gênio no time do Fluminense. Mas é um time bem armado que sabe o que quer, hein? Isso é importante. O Fluminense empatando aqui, vai para 13 pontos e o Santos vai para 12. O líder Atlético Mineiro tem 15, o Corinthians e o Palmeiras tem 14 e o São Paulo tem 13. Amanhã, teremos o Bragatino com 11 pontos também. E o Flamengo com 9. Edu. Toque para Flavinho. Vamos para 49, quase 50 minutos. Sustentativa de Edu. TV Mirassol, canal 9, Mirassol do Oeste. TV Porto Velho, canal 13, Porto Velho. TV Esplanada, canal 7, Ponta Grossa. Para o Ricardo Pinto tem um reflexo danado, hein? É verdade que o Paulinho atrasou a bola para o goleiro. Quer dizer, tentou meter uma bola no canto e não conseguiu. Terminou na fila Belmiro e o Serapeão, que não é bobo nem nada, terminou pertinho da descida do vestiário. Olha lá. Dali para baixo é uma corridinha só, fica mais perto. Enquanto o Serapeão vai embora e deixa o coitado do Espírito Santo aqui no meio do campo, o José Luiz da Atena vai agora medir lá, depois de colar com o nosso goleiro Sérgio.